Agora tu vê, o Flamengo vai em Portugal e traz um treinador com o nome de Jesus, porra, Jesus caralho, o dono dos rios, dos mares, dos morros, o dono do planeta, o dono do mundo, porra, o homem mais poderoso do universo. Aí o Vasco vai em Portugal também e traz um português, mas com o nome de Pinto, vai tomar no cu, porra, nem galinho garnizei, esse filha da puta é, não é galo, não é porra nenhuma, caralho, já vamos ser chacota, já tá virando meme, porra, um é Jesus, o outro é Pinto, porra, tá de sacanagem, porra, o Vasco só faz vergonha, só faz vergonha, na moral, não podia trazer um português brabo, porra, Ricardo Braddock, Ricardo Dinossauro, Ricardo Dromedário, Ricardo Casca de Cobra, mas não, Ricardo Pinto, Ricardo Sapinto, porra, vai tomar no cu.